Eu vou maluco do Paraguai, se você quer sambar, chegue mais Se você quer sambar, chegue mais Quem é que balança o Brasil? É, vou balançar e balançar Fala mais alto pra mim! É, vou balançar e balançar Entre na volta, peixe de bombeira Eu posso saber o que você sabe sambar Andam dizendo, acho que é besteira Você não ama e não deixa te amar Anda, meu amor Anda, meu amor Não, 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 não Deixa eu te beijar Solta o toque, virem! Abra o coração É, pra eu te conquistar Esse é o Papa na Língua Jogando o verde pra colher maduro Manda a meditão Segura, Rony Quebra tudo! Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em pouco seguro Vem a pra cá, meu bem Pumeira, carajé Beber água de coco e curtir o nosso axé Mãozinha na cabeça, barriga, ponta do pé Samba verde maduro, venha pra cá, samba mulher Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro Neguinha caprichosa do shortinho, bem curtinho Na roda de samba duro, desce, sobe, companhia Pega no compasso, pega com jeitinho Que eu sou seu baianinho E você sabe que eu sei que você é gostosa Manhosa, cheirosa, apetitosa Uva madura, moiraça, porradão Vou voar nesse avião Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro O corpo do baiano é torneado e saradinho As meninas vão pegar porque é gostosinho Se o samba é de roda, meu amor, deixa de prosa Que eu quero é te namorar Namorar E as loirinhas do papa na língua Na dança do verde maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro Venha pra cá, meu bem, comer a carajé Beber água de coco e curtir o nosso axé Mãozinha na cabeça, barriga, ponta do pé Samba verde maduro, venha pra cá, samba mulher Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro Neguinha caprichosa do shortinho, bem curtinho Na rota de samba duro, desce, sobe, compaio Pega no compasso, pega com jeitinho Que eu sou seu baianinho E você sabe que eu sei que você é gostosa Manhosa, cheirosa, apetitosa Uva madura, loiraça, porradão Vou voar nesse avião Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro Vou jogar o verde pra colher maduro Vou jogar o verde pra colher maduro Eu vou jogar o verde pra colher maduro Samba duro da Bahia é em todo seguro O corpo do baiano é torneado, saradinho As meninas vão pegar, que é gostosinho Se o samba é de roda, meu amor Deixa de prosa que eu quero é te namorar Namorar Opa! Que swing é esse, compadre? É o balanço chegando Realmente, esse chegou Pra reventar Vai na frente, menina Que tarde não vai chegando Traz assim Ai, 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 ai Se liga no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 ai Se liga no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 vem Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 ai Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Olha a dança que pintou e a galera se empolgou Jogando duro, eu conquistei seu amor Agora veja a menina que tá legal Sacanagem, a nova onda, um barro sem um animal Ai, 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 ai Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 ai Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Filipe no balanço que é gostoso demais Da menina que quebra tem o corpo sensual Balançando a cinturinha pra ficar legal Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, 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 vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 ai Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, 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 vem Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, 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 vem Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, 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 vem Filipe no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Toda menina que quebra tem o corpo sensual Balançando a cinturinha pra ficar legal Esse clima gostoso, ninguém me segura Minha no balanço e no sul da patrulha Ai, ai, opa! Se liga no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que atrás eu vou também Ai, 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 ai Se liga no balanço que é gostoso demais Ai, ai, vem, vem, vem Pode ir na frente que é da vida também Opa! Se joga, mano, vai! Isso! Vai descendo, vai descendo Agora sobe assim, vai! Isso! Os nomes precisam de você Mais de 2 milhões de pessoas também desfilaram durante uma semana por as distintas calles desta cidade. A cidade teve um ingresso em todo o conceito de mais de 250 milhões de dólares. Inclui hoteleria, restaurantes, vendas de CD, o consumo de cerveja, entre muitas outras coisas. Como podemos apreciar, a desfrutar desta alegria do Carnaval de Bahia 2000 por Azul Televisão. Não cala, bate, grita, fala, que é você aqui. Poxa, fui na tua rua, já escrevi pra lua, São Jorge vai me ouvir. Joguei as mãos pro céu e fiz a simpatia, dei três pulinhos de alegria. Joguei as mãos pro céu e fiz a simpatia, dei três pulinhos de alegria. O meu amor voltou. Valeu, 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 você é minha cara, valeu aí de novo. Valeu, 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 nosso amor de cara tá na boca do povo. Valeu, 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 valeu Joguei as mãos pro céu, que vida simpatia, tem três boninhos de alegria, tem três boninhos de alegria. E a galera agora vai cantar bonito, eu quero ver todo mundo, todo mundo jogando as mãozinhas pro céu e dando os três boninhos. E vai, e vai, joguei as mãos pro céu, que vida simpatia, tem três boninhos. E vai, e vai, joguei as mãos pro céu, que vida simpatia, tem três boninhos de alegria. O meu amor voltou. Valeu, 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 você é minha cara, a lua e te lua. Valeu, 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 valeu Nosso amor de cara tá na boca do povo Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, 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 valeu Valeu